Oito contatos, Fábio. Todos estão ali de azul ao nosso lado esquerdo. Homens e mulheres que trabalharão diariamente pela sua companhia e a companhia do Carlinho. Nós não temos nenhum velhador de mandato do IPP ainda, Fábio. Porque você pode ter certeza. Depois do dia 15 de novembro, pelo menos três daquelas pessoas estarão na família municipal. Você pode ter certeza disso. E eu digo, Fábio, conheço todos eles. Eles estão entrando bastante, andando em todos os pontos de Caxias, para pedir o apoio de todos os caxienses. Aqui, a maior convenção do Maranhão mostra a força de você, a força sua, Paulinho. Você sabe quantos nós somos irmãos, todos já trabalhando juntos. Eu costumo falar, se você perguntar lá no Rio Grande do Sul, lá em Brasília, Paulinho, onde você está fazendo um grande trabalho. Quem é Fábio Gentil, todo mundo vai saber quem é Fábio Gentil. Ele botou o Caxias no mapa novamente. Esse é o prefeito da gestão da saúde, é o prefeito do asfalto. Ele tem mostrado que sabe o que passa a ele. E por isso, Fábio, você pode ter certeza. Você quer a mais forte, Márcio. Caxias está do seu lado. O representante está do seu lado. Então, vamos todos para o ator do dia 15 de novembro. Um grande abraço. Um grande abraço.